A zabumba, cara, é um tambor que tem pele em cima e embaixo, né? Então eu toco em cima e embaixo. Em cima eu toco com a maceta, né? Ou o piolito, a galera fala. Embaixo eu toco com o bacalhau. Então um som grave em cima e um agudo embaixo. É mais ou menos, começa aqui no baião, né? Essa zabumba aqui, desse jeito, né? Ela é do forró pé de serra, né, cara? Ela é casada com o triângulo, né? Luiz Gonzaga fala que ele colocou um de cada lado da sanfona, né? O triângulo do lado do baixo da sanfona e a zabumba do lado do teclado pra complementar os graves e os agudos da sanfona e tal. O forró tem uma gama de ritmos, né, cara? Todo mundo generaliza um pouco, né? Chama de forró ou de baião. Mas tem um monte de ritmo que é legal, que conversa com um monte de coisa, né? Você vê quando o Gonzagão mesmo, né? A gente vai falar muito do Gonzagão porque foi ali que esse instrumento se popularizou e tal. Então o baião, cara, se você fizer um paralelo com o que tava rolando na música norte-americana e tal, que já rolava uma influência muito grande no Brasil, você vê que o baião é um rock'n'roll, né, cara? Mas aí você muda toda a instrumentação em volta, muda o contexto, muda o jeito de cantar, então é isso que acaba significando a música, assim, né? O baião é mais durão, né? O forró, ele é mais swingadão, assim, ele fica... Esse é o forró, o rojão... Tem uma goscinote ali, né? É, as goscinotes rolam demais, assim, né? É o molho do ritmo, assim, né? Aí tem o chachado, que é o... Se você escutar o chachado em outro contexto, ele vira um raga, né, velho? Dá pra virar um funk também. Aí nas gravações da década de 70, assim, já do Gonzagão, do Dominguinhos, você escuta os abombeiros já fazendo ritmos mais alinhados ao universo pop, assim, né? Você vê, você escuta esse bacalhau no tempo 2 e no 4, assim, aparentando a caixa, assim, da batera, e depois tem o shotão, né, velho? O shot, que é o... É o shotão, que também tem milhões de variações, né? Você pode transformar a mesma célula do chachado e fazer um shot. Tem um ritmo, cara, que é o maracatu, que eu faço uma adaptação na zabumba que eu nunca vi ninguém fazendo igual, assim, né, cara? A gente toca um maracatu do Gonzagão, no show, por exemplo, lá, que é festa, e aí você vê os abombeiros que fazem o maracatu, eles fazem uma coisa... E aí eu faço o maracatu, como o maracatu, ele tem aquele monte de alfaia tocando junto, aquela pedrada sonora, assim, eu gosto de fazer o maracatu com um flã, assim, com o bacalhau e o pirulito, porque eu acho que no maracatuzão que você ouve, tem um monte de flã, né, do samborzão, né, então eu acabo tocando maracatu meio... Tem um arrastapé, né, cara, que é um ritmo do pé de serra, que é o... Eu acho engraçado uma coisa do arrastapé, isso eu nunca vi, assim, ninguém falar disso, mas eu acho que o arrastapé, ele... Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas vamos lá. Eu tenho a intenção que o ritmo original dessa onda era um gave e uma nota aberta e uma abafada, né, Porque eu vejo, cara, os abumbeiros das antigas tocando, e dá a impressão que essa notinha que tem entre uma aberta e uma fechada, ela é um rebotinho, assim, né. Você deixa isso aqui cair, né. E aí ele acabou virando essa... Pô, cara, a zabumba, ela tem umas peculiaridades, assim, na afinação dela, cara, porque sem esse corinho aqui em cima, que a minha tá uma grande gambiá, que a gente vai adaptando nos shows, né, tem um curvinzinho por baixo, aquele couro de sofá, assim, né, e aí eu coloquei, um dia eu precisei de abafar um pouquinho mais, eu coloquei um silver tape por cima aqui. Mas geralmente eu só toco com o curvin, porque senão ela não dá essa sonoridade fofa da zabumba, né. Isso aqui, se você bater diretamente na pele, sem esse abafamento, ela fica soando meio que um tomzão, assim, de batera, ou um surdão, ela não dá essa fofice no som, assim, né. E aí tem gente que põe muita espuma, fica bem abafadão, gosta de tocar com menos espuma possível. E aí você vê o meu pirulito aqui, ele já foi perdendo as camadas todas aqui também, né. Mas eu gosto do som duro, assim, também. Isso aqui, ó, você vê, ó, tinha fita silver tape embaixo. É até bom que esteja assim, porque as pessoas veem, né, uma camada de flanela, uma camada de meia, daquela meia social fininha mesmo, outra camada de meia, tá vendo? E aí ela foi descascando tudo aqui, mas eu gosto do kick. Então, eu estou usando isso aqui assim mesmo. E o bacalhau pode ser uma vareta de bambu. Esse aqui é um, né, um, tipo uma varetinha de, um pedaço de uma vareta de tamborim. Eu acho que isso aqui é, que tem aquelas várias pernas, assim, enfim. É um instrumento que é legal, porque é um instrumento que você tem que meter a mão nele, assim, cara. Tem que achar afinação, fuçar pra caramba, né, cara. Embaixo daí, ó. Também dá uma abafada embaixo, né? Dá uma abafada embaixo também. Não abafo tanto também. O que é isso aqui? É a silver tape mesmo. Aqui tem uma espuminha embaixo, ó. Tá vendo? Que eu colei. Cada um acha a sua afinação, né? É. Pega uma referência de som e acha, né? É. É, eu... Tem um padrão aí, mas... É, tem gente que gosta de usar muito... Ó, e lá tem um muffo, ó. Tá vendo? Aquele... Aquele muffo que você compra mesmo pra bater. Ah, tá. Aquele ali, ó. Esse aqui no ar em volta, né? Isso. Lá na pele de cima. É, tô vendo, tô vendo. E... Geralmente a galera... É... Se não tem um muffo, cola uma espuma por dentro. Tem gente que cola espuma embaixo. Eu tento deixar... Tô tentando tirar a abafação dela, ou quanto mais, assim. Pra ouvir o som da madeira mesmo. E essa zabumba aqui especial também, ela não é uma zabumba propriamente dita. Ela é um... Um surdo cortado de bateria. Ah... É. Ela é um surdo... Então, motivo por isso? Pra isso? Cara... É... Eu queria testar isso mesmo. É uma madeira boa, né? É... Birch, né? Da Mifetz, né? É... E... E aí eu queria testar isso e gostei muito do resultado. Porque... Enfim, não é uma madeira boa. Você não vê zabumba assim, né? Com... Talvez, sei lá, a tecnologia que o cara tem pra fazer um tambor desse, com uma mapeque, sempre fazer um tambor desse. Talvez a gente não encontre, assim. Porém, uma das melhores zabumbas que eu já toquei é a de um luthier aqui de São Paulo, que é nordestino, mas mora em São Paulo. Ele chama Zito. Zito. Toca no trio Sabiá. O Zito faz umas zabumbas fantásticas, assim. E, cara... Tecnologia do... Do conhecimento mesmo do cara. Na mão. É a artesanalzão, assim. E é uma das melhores zabumbas que eu já toquei, assim. É a minha... Ela tá descansando lá agora. Eu usei ela há muito tempo. Aí eu deixei ela... Ela tá lá. Logo eu volto a usar ela. Vem, vem. Fechou, velho? Obrigado. Pô, massa. Obrigado você, mano. Prazer, Zato. Valeu. E aí, gente. Tchau, tchau. E aí, gente.